rapaziada bem-vindo a mais um vídeo ó me liga porque eu tô barbuda assim não que eu tô sem tempo tá o tempo que tá correndo não tem tempo nem que fazer a barba aí tá tá lotado precisa barba de neguinho mano neguinho barba de velho você viu a barba dele tá aqui nossa tem que ir a barba de nego mano tá bem embaladinha é liso é liso então galera é o seguinte é trouxe algumas novidades para vocês tô aqui com a minha moto ó esse motorzinho aqui é o motor que eu a gente foi para arrancar a água certo o que aconteceu aqui a moto furou o pistão porque era um pistão aqui meio que fraco né um pistão meio que vagabundo né um pistão 70 então o material dele ficou fraco a gente andou fazendo uns grampos aí aí acabou furando aonde bastava ali não aguentou certo então só que o fogo não é isso eu vou gravar esse motor aqui eu vou voltar o meu motor original aqui que é o 4mm né é original 4mm é original vou montar outro motorzinho então deixa eu coloquei a moto aqui esse motor aqui tá com pino de 2 cabiela original né pino 14 e pino de 2 e eu tô desenvolvendo um kit 190 aqui que vai vai ser um custo-benefício ó filé né pina ó vai ser um benefício filé mano esse kit aqui é vai ser o primeiro do Mercado Livre não tem kit igual a esse e o preço dele não tem igual entendeu então vamos começar aqui ó vamos começar aqui ó vamos começar a nossa novidades galera bastante gente pedindo aí para você eu trouxe com um monte de agacilha tá com um monte de aqui ó tem duas medidas tem ele oito ponto dois e ele de sete levante esse aqui é o de oito ponto dois o de sete está lá dentro eu não peguei para não ficar muita peça de jogada então é vai estar o link aqui embaixo eu coloquei a promoção do comando a cento e cinquenta eu tinha falado que era apenas sem unidade acabou a ser unidade voltou o preço normal acabou a promoção da cento e cinquenta a promoção que a gente tem agora no momento é a promoção do comando HC galera a promoção com o comando em desço HC por duzentos e vinte e nove e noventa aí galera ó corre lá e compra em baú mano você não acha um comando desse aqui ó ó o tamanho do corre lá e compra galera por duzentos e vinte e nove e noventa é frete grátis aí galera ó certo tem também o comando de cento e cinquenta que tava na promoção é esse aqui ó de seis ponto quatro seis ponto dois esse é o comando tá na promoção tá então galera ó tem um kit novo aqui também o kit não né ó biela quatrocentos e quarenta ela é dois milímetros menor ó biela quatrocentos e quarenta e pino cursado de dois milímetros ó e que é para titã dois mil é cg-99 é desde a cg-83 né a marcada aqui ó ó a biela marquinha WW3 de linha top ó é a biela desde a cg-83 até a titã dois mil e um vai dar para colocar essa biela aqui então essa biela vai com o pino de dois ó de dois essa biela é dois mil menor então com o pino de dois você não vai precisar usar flange dá para você montar tipo assim a varetinha aí a nove nova titã dois mil sem usar flange entendeu galera ó a biela é top essa biela aqui ela é boa é a segunda linha da pxk é a mesma fabricante tá que é a lá que a belinha top aí o pino cursado aí ó de dois milímetros já que a galera no outro lugar esse essas peças aqui ó não tem no mercado livre para vender somente alto giro tem essas peças para vender galera ó não sei se eu vou tá conseguindo deixar o link de todos os produtos aqui embaixo porque tem muito link aqui e já não tem mais espaço já encheu o link para colocar embaixo dos vídeos vai ter um link galera que tá lá todos os produtos do Mercado Livre você vai entrar lá e vai ter todos os produtos só você funciona lá que você vai achar aqui ó biela com 140 e 22 tá galera top hein galera aí galera tá tomando comando de YBR 6 de levante galera comandinho top também ó alto giro 6 de levante tá então a gente tá conseguindo trazer uns comandinho aí é diferenciado ó comandinho para quem tem YBR isso é bonito hein galera e tem a XTZ 125 é o mesmo comando ó vai dar certo também ó comandinho 6 de levante não precisa fazer cava tá galera dá para montar aí com 4 milímetros dá para montar aí com tudo aí estouro galera e agora vamos falar do kit 190 aqui esse vai ó kit 190 aqui galera ó essa daqui ó a marca nunca tinha trabalhado com essa marca em kit 190 comecei a pegar uns para fazer um teste gostei galera então o seguinte ó kit 190 da MHX tá ele vem eu vou mostrar aqui para vocês aqui ó essa opção da MHX ó ele foi rebaixado em cima certo ele foi rebaixado no limite para ficar igual o da o da KMP só que o da KMP galera o da KMP fica bem taxado mesmo tá vendo que ele fica plane né mano já o da MHX ó ele fica um milímetro de ressalto tá um milímetro de ressalto então o que que eu pensei em fazer ó peguei o pistão MHX tá cilindro zero galera ó cilindro zero zero bala novinho tá o cilindro aqui é original não é rebaixado então o kit vai ser o seguinte vai ser o cilindro com o pistão só apenas o pistão rebaixado já fiz cava tá o pistão não vem cava eu fiz cava então ele vai cascava feita ó fiz a cava de escapa de missão então vai uma biela TXK tá vamos ver galera TXK top e outra com pino de dois galera para usar sem flange sem flange então o kit desse vai ser sem flange ó o pino vai com a gaiola vocês podem procurar aí que não tem anúncio que vai ó bielinha TXK e o pino com dois milímetros já com a gaiola no lugar aí galera o da biada com a 640 ali entendeu então vai ser o seguinte ó e vai o comando também tá mais um comando aqui é melhor agora que tá uma surpresa o comando não vai esse comando aqui galera tô desenvolvendo um comando o pina vai ali ó já fiz um eu já fiz o lado de admissão e deixei ele fazer um escape pra vocês verem ali que eu tô desenvolvendo um comando entendeu então eu vou mostrar a gente fazendo um pouquinho do comando ali já então o que tem aqui galera ó o pistão a biela o pino e o comando certo então eu trouxe esse motor aqui é para a gente fazer uma pré montagem aqui fazer uma pré montagem para vocês verem tipo assim de parar eu duvido que aqui dá para usar sem flange então vocês vai ver e melhor ainda a moto eu já fiz o cálculo vou fazer os cálculos ao vivo aqui para vocês verem a moto vai com 10 de taxa beleza vai dar para andar tanto no álcool como na gasolina entendeu álcool gasolina você tiver uma moto flex você monta ela no álcool na gasolina se você colocar na carburada e você vai colocar na gasolina no álcool no combustível que vocês quiser galera então vou fazer a pré montagem aqui ó pegar o pistãozinho aqui tá com lembrando aqui tá com pino de dois já viu pino de dois bem original igual que tá sendo vendido no kit aqui ó vou colocar pra vocês viu ó vou colocar sem alheio só para fazer aqui para mostrar a altura para vocês tá ó a junta galera certo ó aqui ó aqui é o ponto máximo já vocês podem ver galera ó tá um milímetro para baixo eu já fiz o cálculo aqui cá copa aqui tá 1,2 mais ou menos mas assim que fazer o aperto ela já vai sentar sentar um milímetro aqui da borda do pistão para baixo aqui entendeu e vai o jogo de junta né a junta do cilindro vai a junta do cabeçote e vai a junta aqui do acionador e vai o anel de cálculo que tinha completo então galera mostra mais uma vez aqui nas cavas peitinho bonitinho certo galera é bonito né filé né então galera ó a diferença de pistão esse pistão caim pê eu também tenho um anúncio dele desse jeito aqui só que ele é só taxado para o alto porque ele fica um pouco mais alto que ele também fica um milímetro para baixo só que ele não tem aquela borda e se eu deixar aquela borda ele fica o pistão passa para cima aí tem que usar flange então vou usar sem flange o pistão KMP tem que ser tirado assim só que ele fica mais ou menos aproximadamente é uns 11 de taxa então tem que usar só no alto 11 de taxa o motor vai grilar vai quebrar canaleta vai dar B.O. então essa configuração aqui galera não vai dar B.O. então eu estou desenvolvendo um comando diferente porque porque o pistão Mega X eu já fiz um teste aqui a espessura dele aqui é o mesmo da KMP entendeu mas para não ficar um motor tipo assim eu quero andar com esse motor aqui com 10 de taxa é o ideal 10 de taxa eu não quero andar menos e também não quero andar mais para não dar dor de cabeça então as cava dele aqui eu fiz uma cava mais rasa ele é muito difícil é um material muito duro é muito difícil fazer cava então eu fiz uma cava mais rasa então para não usar esses comandos aqui ó de 6.4 6.2 as vezes eu mandava comando de 6.5 entendeu eu estou desenvolvendo um comando é um material mais largo tipo não é um eixo bruto mas ele é tipo qual é um pouco maior que o material original é tipo um eixo bruto é tipo como se fosse um WGK então estou desenvolvendo em cima dele que ele é mais largo ele vai ficar com mais permanência e eu vou deixar o levante dele mais baixo e eu vou deixar um leve cruzamento entendeu bem pouquinho cruzamento mesmo para ser uma moto bem torcuda mesmo então a gente vai ali para a máquina de comando agora eu vou mostrar o comando que eu estou desenvolvendo eu vou desenvolver um comando vou fazer um teste aí eu vou vir tirando o copia dele né porque eu não tenho a máquina eu não preciso ficar fazendo na mão todos então eu faço um testo e partiu tirar a copia e vai ter esse kit aqui galera ó se você caber o link dele vai ter um link abaixo se caso vocês não achar o link dele é só vocês entrar lá ó nos produtos do mercado livre vai ter um link aí que vai ter todos os meus produtos se vocês procurarem esse kit aqui da MGX tá um kit barato eu não vou falar o preço que ainda vou ter que somar tudo isso aqui para ver mas vai ser é um preço bom mesmo um preço justo que vocês vai ver vai ser frete grátis não vai ter quem não vai comprar e o bagulho é aprovado mano o bagulho é mesmo kitzinho top então vamos para a máquina lá a gente já bota aqui para não ficar um vídeo chato e cumprido beleza ó voltamos aqui na máquina de comando mostra aqui o comando Pino ó ó o tamanho desse comando mano ele é quase um eixo bruto esse comando aqui viu olha o tamanho do nariz comando 150 só que aqui galera ó eu vou deixar um levante de 6.3 na admissão e um levante de 6 na escata mano um comando aqui não vai precisar fazer muita carro vai dar uma taxa legal mano esse kit vai ser top eu duvido o kit que o cara montar esse kit aqui na moto e não elogiar e falar que o kit é top kitzinho sem flange dá pra você esconder dos amigos aí ó quiser montar um cupino aí aí vocês pegam e falam que não tem pino que é maior negócio mentira é copina você não quer montar copina você é então você já monta sem flange e tal ó tem pino de 2 não tem nada é só seco é seco se que a gente fez aqui aí galera ó gente não o que fez com o pedreiro tá fazendo um lavador aqui galera ó agora dá pra meter água pra tudo lá ó chique hein galera ó pra sair fora vou tomar um banhozinho galera ó lavador a gente também comprou agora uma máquina de limpar bico galera ó máquina de limpar bico é simples mais limpa funciona aqui só normal tá aqui a máquina de lava de lava peça mas ainda tá desativado ainda precisa trocar o motorzinho aqui então vamos para o comando aqui sem enrolação vai obrigado a máquina aqui sem rola-se mas é o outro lado Ó, tá aqui no rolamento aqui, tá vendo? Por quê? Porque eu tô tirando... Não tô tirando copa, eu tô fazendo o comando, entendeu? Então eu coloquei no rolamento aqui, ó. Porque se eu colocar aqui, vai tirar a copa desse comando. Então eu não quero a copa, eu quero desenvolver um e depois eu vou continuar a copa dele. Vou fazer custeio ali na escada. Comandinho finalizado, mano. Comandinho, ó, cruzamento. Mano, é bem leve, praticamente não tem cruzamento, certo? Vai ser uma moto com bastante torque aí. A permanência dele tem um pouco mais do que os outros que eu tava fazendo, ó. Bem mais permanência, ó. Pode ver aqui, o bagulho ficou zica. Então o comandinho aqui vai sair empinando, viu? Um monte é do grau, mano. Então, tá aqui o kit que eu falei, galera, ó. Cilindro, pistão, rebaixado 2mm, feito cava, biela TXK. Pino cursado com a gaiola no lugar, tá, galera? É, jogo de anéis, claro, né? Não vai voltar a opção sem anel. O jogo de junta, kit superior tudo. É, então esse kit aqui, ó. Eu tô avisando aqui pra não ter medo depois de ficar encher o meu saco lá, ó. O kit tem 10 e meio... 10 e meio. Tem 10 de taxa. Vai andar na gasolina e vai andar no alto. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui que o kit tem 10 de taxa, ó. Por que que tem 10 de taxa, tá bom? Vamos fazer uma demonstração aqui. Por quê, ó. Nossa, a gente vê que minha mãe... Ó. É o seguinte, eu vou fazer uma conta básica aqui, ó. Mas como você sabe, você nem montou o motor, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui, galera, esse ressalto aqui, ó. Ó, ele tem, ó. Já fiz os cálculos, tá? Tudo, ó. Ele tem 1 milímetro de altura aqui, essa borda. E essa borda, ela tem, ó. 52 milímetros. Certo? Eu vou te mostrar, ó. Ó. 52 vezes 52 vezes 1, né? Que é 1 milímetro, como se fosse um curso. Vezes 3.1416 dividido por 4 mil. Ó. Cabe 2,12 ml. Aí, lá, fica 1 milímetro pra baixo, galera. 1 milímetro pra baixo. Então, a gente vai fazer o tamanho do pistão. O pistão mede 64,5, ó. 64,5. Então, ó. A gente vai fazer aqui, ó. 64,5 vezes 64,5 vezes... Vamos ver, ó. 1 milímetro de altura que tá lá, vezes 3,1416 dividido por 4 mil. 3,3, certo? Então, ó. 3,3 mais 2,12. 5,4 ml. Então, a gente vai colocar mais as cavas aqui, ó. Eu já fiz os testes. Cabe mais 2 ml. Mais 2. Igual 7,4 ml. Tá, galera? 7,4. Aí, um cabeçote original, o cajunto superior aqui, ela cabe 15 ml. Então, a gente vai fazer mais 15 ml, certo? Então, ficou 22,4 ml no motor. É... Eu já fiz todos os testes. Então, aqui cabe 2,12. O pistão pra baixo vai caber 3,1... Os quebrados aí que eu já até esqueci. Somando tudo, quando cabeçote tudo, ó. Deu 22,4. Agora, vamos pro cálculo de cilindrado, ó. 64,5 vezes 64,5 vezes o curso, que é pino de 2. 62,61,8 vezes 3,14,16, dividido por 4.000, ó. 201,9. Então, vamos arredondar aí. 202 cilindrados. Então, a gente vai fazer mais 20... Quanto era 20? 24, né? 22. 22 ml? 15, 6, 7, 7, 8, 9... É, 22,4, ó. Mais... Mais 22,4. Igual... Dividido por 22,4. Vai dar 10,0 de taxa, viu, galera, ó. Pra não falar que eu tô falando uma bobagem aí. Sendo que aqui a gente mostra. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Cadê o pau? Então, galera, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Aqui a gente não tá de brincadeira, ó. Desenvolvi o comando. Vocês viram fazendo o comando aí. Não filmei tudo, porque senão vai ficar o vídeo aqui de uma hora aqui pra mostrar tudo. Mas, ó. Desenvolvi esse comando pra esse kit, galera. É... Então, eu vou tirar a cópia dele agora, né? Como eu tenho uma máquina copiadora, então eu não preciso ficar lá fazendo outro comando. Tanto que se eu fosse pra mim fazer outro na mão, não ia conseguir fazer igualzinho. Então, eu vou conseguir tirar a cópia desse comando. Vocês viram aí que a gente desenvolveu o pistão aí, ó. O pistão MX, tá? Foi tirado dois milímetros do pistão. O cilindro é original sem tirar. Vai usar pino de dois, ó. Aqui, esse motor, galera, é pino de dois, tá? O primeiro que comprar, quem comprar esse kit, você vai ver. Você vai colar o pino de dois, cabiela. Mano, o bagulho é sem flange. Vou usar sem flange, tá? Fica filé. Dá pra andar na gasolina e andar no alto. Vai vir e perguntar, mas eu quero andar com mais taxa, entendeu? Eu quero andar com mais taxa. Eu não quero andar na gasolina. Eu quero andar com mais taxa. Então, o que você vai fazer? Dá pra fazer o quê aqui? Dá pra tirar embaixo aqui do cilindro. Eu quero mais um meio milímetro. E eu acho que dá pra tirar mais um meio milímetro aqui do pistão. Mas eu não aconselho. Pode ficar fraco aqui e eu aconselho de quebrar. Se você tirar meio milímetro aqui, o pistão vai ficar meio milímetro pra baixo. Mas tem que ver depois certinho, senão vai pegar no cabeçote. Então, aí pra quem quiser aumentar a taxa, aí já é com o preparador que o cara que vai comprar. Aí já não é comigo. Então, o kit taxado eu tenho também, só que é o KMP. É mais caro. É bem mais caro. Porque o pistão KMP, o kit KMP é mais caro, entendeu? E o kit MHX vai ser um kit bom, só que muito mais barato. Então, o preço dele com tudo isso daqui, com pino, com tudo, vai estar saindo quase o mesmo preço do kit KMP sem pino e sem biela. Entendeu? Então, vai ser mais ou menos isso. Galera, aquelas molas que eu vendo da embreagem preparada, eu vendo bastante essas molas. Essas aqui são as molas preparadas pra embreagem, galera. Eu vou estar com um desconto bom nelas aí. Opa, correu. Olha aí, Pina. Vou estar com um desconto bom nessas molas aqui. Vai estar o link lá. Vocês entram aí no link do Mercado Livre. Vai ter essas molas aqui. Eu vou fazer um preço bom mesmo. Vai ser bem baixo o preço aí. Eu consegui baixar uma boa quantidade delas aí. Então, se eu for conseguir fazer um preço melhor aí. Eu estava vendendo elas. Estava não. Estava vendendo elas por R$ 49,90. Eu vou ver depois. Não tenho tanto que eu não conseguia baixar, fazer um preço bom nelas. Então, galera. Comando para YBR. Comando para UHC. Na promoção. R$ 229,90. Está o link aí. Super promoção. E vai ter esse kit aqui, galera. Vou estar deixando o link também aí. Se eu não tiver o link dele, talvez não vai caber na descrição. Mas vai ter o link dos mesmos produtos. Vocês entram lá e fecham a compra. Então, eu vou trazer outro kit depois com um kit desse daqui funcionando, galera. Hoje não vai dar para montar para funcionar. Mas eu vou montar um kit desse. Vou funcionar. Vou regular com o cabrador original. Vou regular com o cabrador twist para vocês verem que ele anda aí. Na gasolina, em qualquer tipo de cabrador. Beleza? Então, e o Pina? Ô, Pina, dá um salve para a galera aqui. Está ruim? O Pina está meio ruim, galera. O Pina está com dor de barriga. E o Pina? Quantas vezes você cagou hoje, galera? Nossa, par de fez. Cagou as par de fez? O Pina está assado. O Pina está cansado. E o seu canal? Você não vai fazer a peça do seu canal? Não, não. Então, faça o seu canal. Amanhã, amanhã eu vou postar um pouquinho lá. Está vendo? Ó, e gravar. Isso, é, mulher. Então, é isso aí, rapaziada. Ó, mais um vídeo aí. Vocês viram os produtos que tem aqui. Quem quiser efetuar a compra. Eu sei que vai ter gente te engana aí, que eu falei, falei, falei demais. Eu não mostrei nada. Eu não queria ver a moto funcionando, mas, por enquanto, eu não vou fazer. Fiz esse vídeo aqui, mas eu estou correria aqui. Nem tempo de gravar vídeo eu tenho. Tirei esse tempinho aqui, ó, uma meia horinha aqui para fazer esse vídeo aqui e fazer esse anúncio aqui. Então, já vai deixando lá que você segue o canal sobre a rifa lá. Eu vou trazer aí um vídeo com a rifa, eu estou analisando o melhor caminho para a gente fazer aí a rifa lá. Então, quem comprou, fica tranquilo. Não vai estar perdendo os seus R$15,00, ó. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.